A segunda turma do STJ considerou ilegítimo exigir o pagamento de multa para liberar veículo apreendido por realizar transporte irregular de passageiros. O colegiado negou o recurso do município de Belo Horizonte e manteve o entendimento do relator, ministro Herman Benjamin, que em decisão monocrática atendeu a pretensão do motorista autuado pela infração, considerando a súmula 510 do STJ. De acordo com o dispositivo, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia concluído que não seria o caso de aplicar a súmula 510 do STJ, porque o enunciado trata de veículo retido, enquanto a irregularidade dos autos era a realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoas e considerou lícita a conduta do agente de trânsito de apreender e remover o veículo. No STJ, após provimento de recurso especial pelo relator, o município de Belo Horizonte recorreu à segunda turma, sustentando que o mero desembarque de passageiros não é suficiente para sanar a irregularidade, uma vez que inexiste autorização estatal para o exercício da atividade remunerada. Em seu voto, o ministro Herman Benjamin recordou precedentes que impuseram somente a pena de multa a este tipo de infração, cabendo como medida administrativa a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão. Ao julgar o caso, o colegiado manteve o entendimento de que é ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo com base no Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de previsão legal.